Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sexta-feira e queremos, com muita alegria, meditar a Palavra de Deus, onde ela vai nos ensinando como nós precisamos nos deixar atrair, ser amados e amar a Deus, como nós precisamos nos deixar seduzir por este amor de um Deus que está presente, um Deus que quer que nós possamos estar com Ele. Por isso, faça bem a sua oração de hoje. Coloque aquilo que está no seu coração. Você que enviou a sua mensagem, a sua intenção para ser colocada embaixo da imagem de São José que está dormindo, muito obrigado. Você que ainda vai enviar ou você que ainda não tem o meu e-mail, eu passo para você. marceloocd.com.br Se quer receber a Palavra também por meio do WhatsApp, anote aí, 51 98233 2381. E eu vou enviar todos os dias a Palavra para você. Nós vamos rezar juntos. Estamos rezando todos os dias, além da meditação da Palavra, temos um programa ao vivo, onde eu rezo com você a partir das 20 horas, através do meu canal, Marcelo Sou Carmelo. Então, procura aí no YouTube, Marcelo Sou Carmelo, já se inscreva, sinalize na sinetinha lá e reze conosco também ao vivo. Eu estou rezando com vocês ao longo desse mês, todos os dias, para pedirmos graças especiais para São José. São José que intercede por nós. Estamos rezando pelas nossas mães, pelo mundo do trabalho, por todos aqueles que estão adoentados. Enfim, todas as intenções que vocês enviarem, nós vamos rezar. E essas intenções irão ficar embaixo do mar de São José, durante esse mês de maio, até o último dia do mês de maio. Tá bom? Então, vamos meditar a Palavra de hoje? Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. O texto diz assim, Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, Quem se alimenta com a minha carne, bebe o meu sangue e tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim, aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Olhamos para o texto e parece que Jesus vai repetindo, com insistência, com palavras semelhantes, dentro de um mesmo contexto, este assunto do verdadeiro alimento, do verdadeiro projeto que Deus tem para cada um de nós aqui, enquanto seres humanos, que nós possamos ter a vida, mas não a vida aqui para este mundo. É fazer bem todas as coisas aqui porque Deus nos reserva algo muito maior, que é a vida eterna. E aí parece que nós começamos a entrar em conflito. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade de entender a finitude. E aí ficam falando o quê? Ah, na outra vida, na reencarnação, parece que assim, um ciclo vicioso. Ah, minha vida que não termina nunca, até eu alcançar a iluminação. Meus irmãos, sei que é um pouco complicado de entender porque isso faz parte de um mistério. O mistério não é para ser entendido, ele é para ser amado, é para ser vivido. Assim como o mistério da Santíssima Trindade, três pessoas numa única natureza, difícil de entender. Mas quem é que diz que nós precisamos entender? Nós precisamos é amar a Deus. E é isso que é da nossa parte, da nossa natureza. Viver o amor. Então eu quero que vocês compreendam uma coisa. Não há necessidade de reencarnação. Não há necessidade de uma segunda vida para aquele que se coloca num projeto que é o projeto de Jesus. Um espírita não acredita em Jesus. Ele sabe que Jesus é um grande homem, um espírito evoluído, mas não como nós, cristãos católicos. Porque nós acreditamos que ele é o nosso salvador. Sendo o nosso salvador, ele vem para nos resgatar de uma realidade de pecado e assim nos impulsionar para que nós possamos ressuscitar com ele para a vida eterna. Não há esse ciclo. Ah, eu vou na outra vida, eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. O que eu vou ser depois? O que eu vou ser na outra vida? E aí nós ficamos divagando com coisas que não têm nada a ver. Por isso, foque a sua fé naquilo que deve ser verdadeiramente amado. Gaste o seu tempo com as coisas certas. Não perca seu tempo com coisas inúteis. Se você diz que ama a Deus e eu acredito, então viva conforme o ensinamento de Deus. Se você lê a palavra de Deus, está muito claro. O texto de hoje nos fala novamente. Porque os judeus dizem, mas como é que ele vai dar a própria carne para comer? Jesus diz, em verdade, em verdade vos digo. Quem não comer carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não terá a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja, nós vamos vivendo esse processo da nossa vida terrena e depois é Jesus que nos ressuscita porque nós vivemos a vida toda com ele. Nós estamos em comunhão com ele. Por isso nós precisamos comungar. É nos alimentar da Eucaristia. É nos alimentar da palavra. E viver como irmãos. Esses são os três critérios que nós precisamos observar para atingirmos o céu. Então, nós já vamos fazendo, como diz Santa Teresinha, nós já vamos fazendo essa experiência do céu, fazendo o bem, amando as pessoas aqui enquanto nós estamos sobre a terra. Então, faça você também essa experiência. Faça essa comunhão com Deus através da meditação da palavra, da vivência com Deus na Eucaristia, participando da missa, das celebrações. Procure olhar o outro como seu irmão. Viva mais em paz. Eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Vamos caminhar juntos nessa mudança de vida porque nós queremos também ressuscitar com Jesus. Curta a palavra, compartilhe, evangelize, porque evangelizar é preciso. Curta a palavra, compartilhe, evangelizar é preciso. Obrigado.